Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos para mais um novo episódio de Jurassic World Evolution 2. Neste terceiro episódio, mas que difícil, eu estive a jogar lá na Twitch, ok? E foi de veras difícil, mas eu quero fazer da melhor maneira e vou-vos a mostrar a como se fazer direitinho, dizendo os comandos, ok? Sabendo que eu estou aqui a jogar na PS5, ok? Se acaso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em colocar aí nos comentários, bem como também vocês deixarem aí o vosso like, que é importante. Compartilhem com a galera toda aí, quem estiver a jogar. Quero conversar convosco, me digam aí nos comentários de onde é que vocês estão a assistir, por amor de Deus, ok? Então vamos começar. Isto não está fácil. Fizemos muito bem em Arizona, fizemos muito bem em Washington e agora é o Pensilvânia. Não pense que é fácil porque não é, gente. Não é, não é, ok? Então vamos dar início à nossa gameplay em Pensilvânia, ok? Espero corresponder às vossas expectativas. Vamos continuar então. E como errar é humano, se tiver que recomeçar de novo, vou recomeçar de novo. Pode falar que em doidei de vez. Não seria a primeira vez. Mas precisamos centralizar nossas operações e é por isso que escolhi esse local. Bom, não fui eu que escolhi, né? Mas fiz parte do processo de escolha. Ah, eu recebi o memorando. Há muito tempo que os apalaches são um lugar onde as pessoas podem simplesmente desaparecer, por vontade própria ou não. Então, por que seria diferente com os dinossauros? Gente, antes de mais nada, eu vou parar aqui. Antes de mais nada, quero vos dizer... ... os pauzinhos, lavar algumas mãos, puxar uns sacos e... O departamento de peixes e vida selvagem ganha uma nova base de operações. O negócio é que teremos que ser muito rápidos para preparar esse lugar para algo que não acontece há 65 milhões de anos. O esqueleto já está aqui. Mas quando os que estão vivos chegarem, precisaremos de tudo funcionando sem problemas. O outro e a Claire já estão no local. Eles te darão mais informações. A Doutora Dua coordenará as atividades e eu... Ah, estarei administrando os ânimos e me mantendo a um braço de distância dos metasauros. Bom, a distância de um braço não foi muito preciso da minha parte. Talvez precisemos de um par de mãos extra para isso. Senhor Lambert? Estou pronto e no aguardo do seu comando. É só dizer. Pronto. George Lambert é um guarda florestal experiente que trabalhou conosco nas ilhas e agora está no DPV. Ele e Owen lidarão com os dinossauros enquanto cuidamos das instalações. Inúmeros animais das suas capturas anteriores chegarão até você em breve. Atrasos não serão tolerados. Entendido. Iniciaremos a construção dos cercados dos animais. Vamos pegá-los e são todos seus. Vamos lá. Já sabemos que temos que criar caminhos. Vamos pôr água. Não é água. É água. E agora vamos ver o que é que vamos precisar mais. Vamos, então, acelerar aqui o tempo. Ok? Para ser mais rápido. Gente, eu quero fazer cada estado. Quero fazer tudo até o fim. Nem que a gente faça a primeira parte e a segunda parte, ok? Porque esta foi bastante, mas bastante longa, longa, longa. Porque nós tivemos que colocar aqui vários animais e depois tratar deles. Bem como também, gente, tivemos problemas com as intempéries, ou digamos, com o tempo. Não o tempo, mas a meteorologia, ok? Foi bastante difícil destruir tudo. Gente, foi muito complicado. Muito, mas mesmo muito... Prontos. Já pusemos aqui. Os animais precisarão de alimento e abrigo. Também sugiro ficar de olho nos dinossauros até que se acostumem com seus novos ambientes. Não, mas está certo. Eles sentiram o gosto da liberdade. O confinamento pode não deixá-los felizes. Ok. Não fazemos suposições e prestamos atenção a todos os detalhes. Ótimo. Enquanto isso, vamos limpando aqui algumas... Os dinossauros estão sempre aprendendo. E você precisa ter isso em mente ao construir outro habitat de dinossauros. Segurança primeiro. Para eles e para nós. Construam um cercado e depois leve os dinossauros até lá. Isso resume tudo, doutora? Perfeitamente. Prontos. Basicamente, temos mais dinossauros para monitorar. O que não é fácil. Ok? Não, não é fácil. Vamos então ver o que é que eles precisam de alotar. Que bonitinhos. Mas isto é de... Já estou a ver que vamos precisar de comida viva. Eu queria pôr aqui em cada canto. Prontos. Aqui elas precisam de areia. Vamos ver aqui. 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 E selecionamos a areia. Ainda tem mais areia para colocar. Ok? Prontos. Prontinho. Agora é só esperar. Prontos. Já está. Agora temos mais dinossauros ou alossauros. Ok? Vamos pôr aqui uns distantes dos outros. Ok? Vamos pôr aqui. Pronto. Vamos atirar aqui. Esperem aí. Esperem aí. Que eu me enganei. Que... Vamos limpar esta área toda. Vamos pôr água. Já me enganei outra vez. Mas... Assim. Prontos. Agora vamos pôr aqui. Um portão. Eu quero pôr aqui. Por isso vamos pôr aqui. E vamos pôr aqui o centro de vigilância. Que vai ser importantíssimo para vigiar os nossos animais. Ok? Aqui. E vamos conectar. Esta parte é facílima. Não tem nada a saber. Agora vamos pôr aqui. Uma coisa de vigilância. Vai ficar aqui. E vamos pôr aqui a designar. Ok? Agora é só esperar que venha os nossos... Neste caso, os nossos alossauros. Vamos, então, pôr aqui. Uma espécie me sendo transportada. Não sei se algum dia vou me sentir completamente confortável no parque, mas os jalecos querem ter certeza de que os dinossauros se sintam assim. Então, fique de olho nisso. Espera. Pronto. Pronto, já... Já adicionamos aqui a tarefa. Vamos pôr aqui, que eu já sei o que é que ele vai comer. Vamos pôr presas vivas. Vamos pôr presas vivas. Quero assim, vários espaços abertos. Prontos. Conseguimos. Tá? Vamos pôr? Vamos pôr. Vamos pôr. Pronto. Então vamos... A CIA quer resultados e é isso que vamos entregar. Ponto final. Sem conversa. Então construímos o Centro de Ciências, Centro de Funcionários e Centro de Instalação Paleomédica. Pronto. Pronto. Agora é uma questão de tempo. Pronto. Vocês precisam ter funcionários. Então neste caso, vocês vão aqui ao Centro de Funcionários e contratam alguns funcionários. E vocês vão precisar muito. Pronto. Vamos recrutar esta. Pronto. 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 Vamos por aqui, o que eu quero por aqui. Vamos por aqui, vamos precisar, eu vou por aqui, ok, fiz aqui uma coisa mau, deixa eu ver aqui, vou por aqui. Vamos tirar, pronto, acho que está arrasou, agora o que é que vamos fazer, quase não tivemos tempo para nada, aqui, vamos designar aqui um guarda, ok, e já já ele vem aí, agora vamos por aqui uma porta, sim, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui um caminho, fininho, daqui ele está. Hum, onde é que ele está? Vamos por água, já que estamos aqui, enquanto, eles vão precisar de água, ok, eu acho que eles vão ver aqui visualizar quero ver ela anda ali adiciona a tarefa vamos pôr aqui aqui eu vou pôr gente se o vídeo ficar muito distense eu vou vir com uma segunda parte pronto já temos uma doença fruta de baixo ausente vamos pôr aqui comida conforto precisamos da fruta baixa fruta baixa ausente fruta baixa eu quero que eles tenham conforto ok vamos ver vamos ver o que é que ela precisa fruta baixa e folha baixa fruta baixa e folha baixa vamos pôr aqui fruta baixa ausente fruta baixa não as baixa não as para aqui eu vou pôr aqui um bocadinho disto ok aqui 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 e aqui deixa eu ver aqui pronto agora o que é que nós vamos fazer agora que eles estão muito bem de conforto que eles precisam vamos ver aqui ao centro palio médico espera onde é que está deixa eu ver onde é que está centro controla está aqui a unidade adicionar tarefa e vamos então identificar as doenças que eles têm ok ok vamos avançar no no tempo para ele ser mais rápido ainda bem que alguns pronto vocês precisam entender uma coisa eu e o ou entramos no projeto pelo bem-estar dos dinossauros não queremos que sejam explorados modificados hackeados partidos e arruinados eles merecem uma vida digna assim como qualquer criatura talvez ainda mais agora que a ciência operou o milagre de dá-los uma segunda chance pesquisem pesquisem encontrem a cura e bora usar caso os dinossauros vão morrer de novo e escutem aqui isso não vai acontecer do menino de genética vamos iniciar a tarefa pronto agora é só uma questão de tempo ok também temos agora só esperar esperem aí que eu vou acelerar aqui o tempo já está depois de fazer a pesquisa pronto pronto agora o que é que vamos fazer medicarem vamos ver onde é que está o centro de genética genética não médica meu deus ok para administrar então vamos então reabastecer também que é importante ok e dar a medicação para eles ok simples assim simples 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 ok deixa eu ver se este não está com problemas não está vamos acelerar outra vez o tempo para eles medicarem só para este que bonitinho espero temos que reabastecer espera aí reabastecer ok pronto pronto doutora 2 lambert falando acabei de saber que você deu ordens para reforçar nossa operação de captura confirma confirmado precisamos aumentar a área da instalação o que exige mais animais hora de testar nosso sistema sob condições extremas assim saberemos se somos capazes de gerenciar a ciência e as operações entendido minhas equipes estão em posição ainda há diversos dinossauros à solta então temos muitos alvos para capturar alvos não ativos e sim esta será uma missão recorrente de agora em diante gente vamos ficando por aqui tá bem como vocês viram nós temos que concluir a sede de dpb aumentar a avaliação dos bens que é colocar mais dinossauros aqui ok mas vai ficar extremamente grande o vídeo porque nós temos que aumentar até 3.000 e como vocês podem ver estamos com 1.079 estamos com 1.079 por isso vamos então ficar para a segunda parte combinado espero que vocês tenham gostado combinado qualquer dúvida como já tinha falado no início por favor comentem aí e então voltaremos no próximo vídeo combinado? tchau 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 beijinhos beijinhas voltamos para a segunda eu até vou pausar aqui para a segunda parte do do Jurassic World e como vocês podem ver já vamos em 2.716 para 3.000 eu vou vos mostrar aqui uma coisa ok que eu tive a fazer aqui vejam a quantidade de dinossauros que eu tive que pôr aqui para aumentar um pouco um pouco mais nós temos que ver que eles têm que estar muito bem se caso vocês faltarem alguma coisa neste caso os animais vai diminuindo drasticamente isso também basicamente também as condições meteorológicas também afetam isso por isso quando chegarmos a 3.000 como vocês podem ver nós temos 1 2 3 4 4 aqui 4 5 e 6 tipos de dinossauros ok quando chegarmos a 3.000 combinado voltaremos muito bem estamos progredindo mas sempre há mais a ser feito no seu caso pelo menos como esse novo objetivo gente concluímos 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 finalmente a nossa missão como vocês podem ter visto ok espero que vocês tenham gostado deste terceiro episódio segunda parte eu voltarei então mais daqui a alguns dias combinado vamos continuar e ver a continuação tchau 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 tchau